Perseguição que resultou na apreensão de uma motocicleta foi agora há pouco no Jardim Nossa Senhora da Paz, Zona Oeste, aqui de Londrina. Uma grande mobilização de policiais militares no Jardim Nossa Senhora da Paz, na Zona Oeste da cidade, depois que um rapaz se evadiu da equipe policial. Se fugiu, algo de errado tinha, né, Carlos? É, a princípio nós tentamos fazer a abordagem, na hora que ele avistou a viatura, a equipe, se empregou em alta velocidade aí nas ruas do bairro aqui, alguma coisa ele estava devendo, senão não ia sair em alta velocidade. A princípio a moto só estava com IPVA atrasado, não era motivo para sair. É, foi abordado mesmo, outra equipe abordou ele, o pessoal da P2 abordou essa moto ali na Bratac, o mesmo adentrou ali na região da Bratac e abandonou a moto, saiu pulando telhado, quebrando telha ali e tal. É, provavelmente ou estava com droga, ou com arma, ou deve ser algum fugitivo do quadro de DP lá, já vista a fuga que teve em massa esses dias atrás. A moto, a princípio aí já é, tem um, o pessoal daqui da área já tem um conhecimento dessa moto que vira e mexe, ela está aqui pela região, apesar que ela não é daqui, a proprietária está em outro bairro, mas estamos intensificando o patrulhamento e na região da Bratac, ali onde o mesmo se escondeu, as equipes estão fazendo o patrulhamento para ver se localiza. Fizendo um grande círculo lá, mas a população acaba não ajudando muito também a equipe policial, né? Não, nesse ponto aí a população do local ali não colabora. Nesse caso o cabo, a moto fica prendida, o dono vai ter que se virar agora para recuperar a motocicleta, né? Vamos fazer o boletim de ocorrência, encaminhar ele mesmo para o Detran, já vista que até então a moto está com pendências, e o proprietário vai ter que ir lá para recuperar essa moto. E depois, com o boletim de ocorrência, ele vai ter que dar explicação na delegacia. Explicar, né? Explicar lá quem dava essa moto. Era com você mesmo? Era o dono ou não? Ou era um terceiro que não emprestou? Ele vai ter que se explicar. E o cara, por que que correu? Mas ali, rapaz, na Bratac, chegar lá para a polícia, esperar de que alguém, algum morador lá auxilia a polícia e esquece. Não acontece. Alguns, é porque são coniventes. Outros, porque têm medo. Então ali é uma coisa que nunca, não vai ter nunca uma situação que a pessoa que mora lá vai falar por isso. Ó, o criminoso está aqui escondido. Isso não acontece, não é Bratac? Não. Repito, alguns coniventes, tanto que nós estávamos passando lá e ouvindo sim, uma senhora, deve ter uns 70 anos de idade, cara. Ela xingando a gente. Pode olhar assim e falar, meu pai do céu, cara. Esse mundo está perdido, cara. Está perdido. Só olhei assim e fiquei admirando. Admirando, entre aspas, né? Não é que uma senhora de 70 e poucos anos de idade, sentada na calçada, vê a equipe de reportagem e a polícia chegando, ofendendo a polícia, ofendendo a nossa equipe. Oremos para a senhora, tá? 70 e poucos anos de idade. Eu vou rezar. Eu tenho que rezar para a senhora, porque esse mundo está perdido mesmo, cara. O mundo está perdido. Beijo no coração. Obrigado pelo carinho, tá? Quero me assistir, porque a senhora falou meu nome lá, então me assiste. Beijão para a senhora, tá? Que Deus te abençoe. Mas acho que falta um pouquinho de educação. Só um pouquinho. Não precisa ser muita coisa, não.